Oi gente vocês não vão acreditar eu vim aqui perto de uma balança e tava muita chuva e tudo tá com água mas eu e minha irmã estamos amando ficar nesse parque então a gente vai brincar muito aqui e vocês devem estar se perguntando aonde que tá Laira eu vou mostrar agora para vocês o que você tá fazendo Laira o Laira não pera aí vem um pouquinho para cá eu quero fazer também vem cá deixa eu fazer ó ó você consegue fazer assim bem forte vai vai e você tá fraca em Laira senta aqui agora nessa balança aqui ó que eu vou te balançar até o céu vai senta aí vai pode sentar isso agora baixa aí cuidado com a cabeça ó o galera presta atenção agora que ela vai bem no alto tá preparada tira o pé do chão que eu eu vou te balançar vai Laira uuuh ai nossa Laira tem água tem água saindo olha isso Laira a hora fez xixi o Laira conta para galera foi você que fez xixi não foi sim foi nada é água é água choveu né sai daí então senão a produção vai ficar chata vai pode sair ou produção fez xixi tadinha ela não fez não ó agora eu vou dar um desafio para Laira gente vamos ver se ela vai aceitar posso fazer a pergunta tá então presta atenção eu duvido você ficar de pé no gira-gira vai duvido de pé sozinha cuidado para não cair porque ele roda olha lá para galera já ficou em pé agora eu duvido você balança ela de pé mas daí ela vai cair produção ela segura Laira preparada então segura forte olha lá para a galera tá bom ai meu Deus do céu vamos lá Laira mais rápido ai meu Deus gente olha ela aí olha ela aí olha lá para galera fala se você tá com medo eu tô com medo não tá ou tá não então tá bom lá você vai vai subir aí vamos ver já sei gente ó vou deixar ela aqui ó sozinha tchau Laira tchau tchau Laira vamos não deixa eu aqui vou do céu ai tadinha eu vou abandonar ela aí sim sozinha Laira eu tô aqui sim ai que dó não tá bom vem aqui vamos lá brincar comigo vamos vai lá pronto vai lá corre que bondão eu vou ver outro desafio gente vamos lá Laira você tá pronta agora é perigoso sim vou falar algo muito perigoso e dessa vez galera não é uma coisa fácil é uma coisa muito difícil que a minha irmã ela vai ter que fazer aqui neste parque eu tive uma ideia de pegar três tartarugas e eu abri a casca dela como vocês podem ver ali ó essas daqui galera são as cascas dela uma duas três olha que pesada vocês ouviram barulho e eu tive a seguinte ideia eu peguei aqui esta azul olha só eu coloquei aqui e do lado é agora agora que eu vou falar tem uma verde que tá cheio de água ó é água de chuva tá essa água ela tá limpa eu vi aqui não tem bicho não tem nada tá aqui nessa roxa tem só um pouco de água olha aí só um pouquinho só e tá pronta Laira eu quero que você pule na água por isso que você vai sentar agora e vai tirar o sapato pode sentar e tirar tá bom tá bom tira tudo o sapato galera enquanto ela tira o sapato enquanto ela se prepara eu já vou preparando aqui o meu braço porque eu preciso ficar bem forte porque eu vou ajudar a minha irmã a pular bem alto galera olá já tirou olha aí Laira cuidado para você não cair dentro da água tá tá bom você pega aqui minha mão então ai meu Deus você vai pular bem alto hein tá bom gente eu tô com muito medo você tá com medo Laira sim sim vai presta atenção pera um dois três e já fica ai quase caiu isso agora chegou a hora olha aqui onde você vai ter que pular agora você não pode molhar sua roupa Laira que não pode e vou segurar você bem vai sobe aqui em cima olha a galera onde Ela tá com o pé Ela já tá quase caindo Um, dois, três e vai Ah, nossa Tá gostoso, Laira? Não, eu tô molhando o pé Tá molhando o pé? Sim Tá gostoso? Tá Ô galera, tá calor, né Laira, mesmo? Sim, tá calor, mas eu tenho que molhar o pé Agora vamos na azul? Sim Vai, sobe aí Agora, Laira Eu vou contar até três, tá bom? Tá bom Ó, vamos lá, hein Laira, você conta comigo? Sim Bem alto Um, dois, três e... Jó! O que é? O que aconteceu? O que foi? Cadê a Larissa? O que aconteceu? Laira, volta aqui Meu Deus Peraí, Laira, o que que foi? Peraí O que aconteceu? Laira O que foi? O bicho preto é eu O bicho? O bicho picou na onde? Deixa eu ver Não, na pé Ai gente, olha aqui a bolinha com sangue Ai, é verdade, Larissa Ô Laira, o que que aconteceu, Laira? O bicho picou eu pego ao colo Tá doendo muito Mas que bicho, gente? Peraí A gente já vê, já Vem Peraí, que dó, gente Nossa Cadê, Laira? Tá doendo muito mesmo? Tá Olha Peraí, Laira Nossa, Laira, seu pé tá descascando Não parece? Olha aqui, gente, a casca O que que aconteceu, Laira? Cranho, Laira Tá doendo? Tá Vem aqui, Carma Cuidado, segura eu Você quer ir embora? Nossa, mas não tinha bicho É, será que voou? Eu acho que voou alguma coisa no pé dela E a gente não viu Foi rápido Você que foi a aranha, Laira? Não, não foi a aranha Eu acho não Será que foi a aranha? Não sei Ai, gente, vamos lá ver, Laira Vamos Será que ele voou, já foi embora? Será Será? Será Ai, que dó, gente Peraí, galera, já volto Galera, encontramos, né, Laira? Encontramos Encontramos Olha aí, galera Mostra aí pra galera Filma Ai, que horrível Olha esse bicho Você viu? Mas, Laira Eu acho que você se assustou, neném Eu acho que o ferrão dele foi no seu pé Mas ele... Eu vi Eu vi, galerinha Presta atenção Ele... O bicho, ele tá seco O bicho, ele não tá, tipo, vivo Por quê? Olha, Laira Eu vou colocar você aqui no banco pra me explicar pra galera Ó, galera, vem cá Consegue ficar aqui, neném? Sim Consegue? E tipo assim, gente Ela tem um pouco de alergia a inseto Eu acho que ele encostou na perna dela Entendeu? Ó, vem aqui comigo, olha Ó, gente, ó Ele tá seco, galera Nossa, Larissa, que feio que ele é Ó Cuidado, ela tá vivo Ai, Larissa Olha quem tá se mexendo Ai, Larissa Olha quem tá se mexendo, não acredito Gente, eu vou lá ficar com a minha irmã agora Até que ela tá ali sozinha Gente, que bicho feio, cara Tchau, tchau Tchau, tchau